Cara, falando do Fala Cadabra, a gente teve recentemente aí uma inundação nas redes de podcast de todas as naturezas, né, e você teve uma tentativa de fazer uma parada que era, que não era totalmente underground, mas também não era voltado para as massas e que tinha uma conexão muito forte com o rock. Como é que surgiu a ideia de fazer o Fala Cadabra? Cara, o Fala Cadabra surgiu depois que eu fui no Podpá, que eu fui ler os comentários e a galera tipo, caralho, ele fala muito bem, é muito legal ouvir ele falando, ele tem umas histórias legais, não conhecia e comecei a gostar, ele tem que fazer um podcast, ele tem que fazer um podcast, eu fiquei com isso na cabeça. E era aquela época, eu fui em abril do ano passado no Podpá, era aquela época que assim, tinha o Flow, tinha o Vilela, o Podpá estava começando a explodir e ainda tinha um espaço, sabe? Não é que hoje não tenha espaço para podcast, hoje não tem espaço mais para mesa cast, eu acho, que é o formato Flow, Vilela e tal, a não ser que você seja o Luciano Huck, sei lá. Talvez nem o Luciano Huck, se fizer um podcast, vai para frente hoje. E é um formato caro, né, também. É aí, o porquê acabou foi isso, é um formato que não estava se sustentando e eu tenho um problema muito grande com ansiedade também, eu sou uma pessoa muito ansiosa e o fato de ter rotina para mim, ter horário, Felipe, você vai entrar ao vivo tal dia e tal dia sete e meia, aqueles dias até o horário do podcast era uma tortura para mim, porque eu não conseguia fazer absolutamente nada porque na minha cabeça ia atrasar, entendeu? E eu sou uma pessoa muito pontual, eu não consigo atrasar, não consigo. E estava me consumindo muito, tá ligado? Aí, isso, o custo, né, porque eu alugava um estúdio duas vezes por semana, que não é barato, somado a essa ansiedade que eu ficava e era só eu e o Zé Rubens produzindo, tinha gente atrás da câmera, equipe técnica e tal, mas produzindo era eu e ele. Eu que tinha que convidar todo mundo, eu que tinha que mandar mensagem para cada convidado, se o convidado cancelasse, fosse atrasado, era tudo no meu cu, tá ligado? E aí chegou um momento que eu falei, velho, não dá mais, isso, e principalmente a hora que chegou o mês do rock. Para conseguir aquele line-up que a gente fez, né, que eu fiz, tipo, para quem não sabe, o podcast começou em, acho que em março do ano passado, fevereiro do ano passado, foi super bem por um tempo, eu peguei covid, fiquei um mês e meio sem conseguir fazer, porque eu fiquei mal de covid um mês e meio. Quando eu voltei, cara, lá embaixo, para você ter uma ideia, o penúltimo podcast foi com o Igão e o Mítico do Podpá, deu 200, 300 mil views, com um podcast de dois meses, tá ligado? E aí o seguinte foi com o Cadu Pelegrini, que também foi bem pra caralho, e aí eu, Cadu e o Zé Rubens pegamos covid nesse mesmo dia. Aí era que eu voltei depois desse hiato, acabou, não pegava 4 mil views, 3 mil views, coisa que estava dando numa média de 15, 20, e aí era um bagulho que estava começando a se pagar, foi lá para baixo, já não se pagava mais, sem patrocínio e tal, e aí eu falei, pô, vou tentar uma última cartada, eu vou levar para o lado do rock, que era a galera que eu mais gostaria de falar, porque é um assunto que eu gosto de ouvir, e, pô, eu ia estar conhecendo a galera que eu sou fã, tá ligado? Vou trocar ideia com os caras que eu ouço. É, você vai ter uma cagada de fazer conteúdo para fã de rock no Brasil. É, não, e já é a terceira ou quarta vez que eu faço isso, só me frustro. Aí, cara, a hora que eu fiz o mês do rock, eu falei, a minha última cartada, vamos ver se guinando para a galera do rock, como não tinha ninguém fazendo esse mesa cast presencial sobre rock, esse flow de rock, eu falei, pode ser que seja legal, porque, porra, o Nando Reis ainda não foi nenhum, vai ser legal, porra, quanta história que ele não tem para falar em duas horas sobre o Titãs. Aí, já, pô, o Paulo Micos, pô, eu chamo também o Branco Melo, que é pai de um conhecido meu. O Bento. É, chamo também o André Asquícia, que é pai de outro conhecido meu. Aí, eu trazendo a galera mais fora do rock, trazendo alguém do Sepultura, alguém do Titãs, eu vou ganhar um público, e aí eu consigo trazer o Matilha, a Silks 66, que são bandas mais da nova geração. Então, a minha ideia era chamar os macacos velhos para eles me fortalecerem, fortalecerem o meu rolê, para depois eu também poder transformar o meu podcast em algo para ajudar as bandas novas e a cena no Brasil. Só que, bicho, para conseguir levar esses caras. E eu nem julgo hoje, na época eu ficava puto, ficava puto para caralho, mas hoje eu nem julgo, velho, porque, bicho, eu recebo três convites de podcast. Hoje em dia deu uma diminuída, mas há uns meses atrás eu recebia três, quatro convites para ir em podcast no mesmo dia. Tipo, tinha, tem ainda, mas tem muita coisa, e tem muita gente chamando para fazer coisa. Eu entendo eles priorizarem uma TV para dar uma entrevista, ou um programa maior, porque os caras são velhos, eles não estão ligados no que é isso aqui ainda. Dá para entender, sabe? Mas, por outro lado, eu me frustrei muito. Tipo, a Pitty, acho que ela nem chegou a ver a minha mensagem, mas não estou falando nem de mim. Você acha que não era para a Pitty ter ido no podpá ainda? Está ligado? Cara, procura entrevista com a Pitty no YouTube, você vai ver o que aparece lá. Não tem, mas é assim, GNT, Globo, Fantástico. Eu tento entrevistar a Pitty desde 2011. Eu já fui em seis shows da Pitty tentar entrevistar. Sim, eu adoro a Pitty, eu adoro. Ela é foda, ela é foda. A mensagem é foda, a música é foda, ela é foda. Sim, sim. Mas é outra parada, assim, ela não é uma pessoa que não dá entrevista, né? É, tudo bem, eu sou fã do Axl Rose, quem sou eu para reclamar de gente que não dá entrevista, né? Mas aí eu senti, tipo, a galera das bandas que estão começando super abertas, me mandando media kit, som, disco deles e tal. Mas por outro lado, eu estava em baixa no meu podcast e eu tinha que levar gente de nome, porque senão ele não se bancava, tá ligado? E aí, nisso, a hora que chegou nos últimos, na segunda quinzena do mês do rock, né? Que foi, pô, Badawi, o Cadu apresentou comigo, Clemente, pô, foi tanta gente, Fire From Alaska, Eagle Kill Talent, pô, foi Mido Glória, enfim. A Project 46 também. A Project 46 foi com o Lucas Inutilismo lá. E eu falei, cara, não vai dar para continuar isso aqui. Eu me estresso, do momento que eu faço o convite para alguém colar, até o momento que eu volto para casa, vejo que não deu view e que, porra, eu vou ter que pôr dinheiro do bolso de novo nessa porra, tá ligado? E aí eu falei, cara, da hora, foi da hora, conheci muita gente, tipo, o Esteban Tavares eu conheci fazendo podcast e hoje ele é meu puta brother. A gente se conheceu naquele dia e a gente era tretado no Twitter, tá ligado? Umas coisas, tipo, o Mido Glória, um amor, brother, o Vini Castellari, meu irmão hoje, tá ligado? Então, foi muito foda para isso, o Badawi, do caralho. Então, e teve gente que eu já conhecia, que eu já era amigo, tipo o Guilherme Rocker, que nunca tinha dado entrevista em podcast, deu no meu, foi do caralho. Muitas coisas que ele falou, os fãs nunca tinham ouvido ele falar, então foi do caralho. Enfim, então foi muito foda para mim, pessoalmente, uma experiência pessoal muito foda. Faria de novo, nem com uma arma apontada para a cabeça do meu gato. Maravilhoso! Maravilhoso! Transcrição e Legendas Pedro Negri